O novo presidente do Parnaíba Esporte Clube, que vai gerenciar o time no bienio 2014-2015, será aclamado no próximo domingo. Figura conhecida da torcida azulina, o ex-diretor de futebol, Batista Filho, foi o único inscrito para disputar a eleição, ao lado do empresário Ferreira, candidato à vice. O maior desafio do novo presidente será lidar com a crise financeira vivida pelo Tubarão do Litoral. Para que se tenha uma ideia, o clube hoje não conta nem mais com sua sede administrativa, que está alugada. Eu vivo de desafio, gosto muito de desafio. Eu sei que o Parnaíba hoje, as dificuldades são grandes, principalmente financeira. O momento que o clube atravessa na parte financeira. Mas assim, eu gosto de dificuldades, eu gosto de ter esse tipo de problema, para que a gente possa, junto, tentar solucionar. Tem o apoio da diretoria, do conselho fiscal. A gente teve várias conversas antes desse lançamento da chapa. Quando foi ontem, eu tomei a decisão, à noite, de lançar a chapa e concorrer à presidência do clube. E não sabia se haveria uma outra chapa. Mas se houvesse, a gente decidiu ontem concorrer, mesmo sabendo de todas as dificuldades que o clube tem, mas também consciente e ciente que nós podemos, juntos, tentar sair desse problema financeiro e formar novamente uma equipe competitiva, para tentar ganhar o Campeonato Piauiense mais uma vez. E aí pensar numa Copa do Nordeste, numa Série D de brasileiro. E também tem a Copa do Brasil, onde a gente tem que tentar almejar, passar de fase e representar o nosso estado e não jogar só um jogo. O vereador de Parnaíba, André Neves, que é filho do presidente do Conselho Deliberativo do Tubarão, Cazé Neves, chegou a lançar seu nome. Mas acabou desistindo, após acordo que resultou na indicação de Batista. Nós decidimos, depois de muita conversa com a diretoria do Parnaíba e com o Conselho, aceitar o convite de alguns diretores para poder ser o candidato a presidente do Parnaíba. Me sinto preparado para ter esse tipo de cobrança, esse tipo de pressão. Para mim é natural, até porque o que eles querem é o mesmo que eu quero. É ser campeão, é representar bem a cidade de Parnaíba, é ter uma equipe competitiva, mas lógico, com os pés no chão. E com isso eu vou chamar a cada representante de torcida organizada da cidade de Parnaíba, eu vou chamar a imprensa, a diretoria, conversar bastante, porque na realidade só vou assumir o clube a partir do dia 1º de janeiro. E aí vou voltar as atenções somente para tentar organizar essa parte financeira, mas formar um time visando ganhar o campeonato. Então essa preocupação que eles têm, essa cobrança que eles vão ter, pode ter certeza que eu também vou me cobrar. Então me sinto preparado para assumir hoje a presidência do Parnaíba e tenho certeza que com o apoio da diretoria, com o apoio dos torcedores da imprensa, nós vamos conseguir fazer um grande time novamente e vamos tentar buscar mais uma vez o campeonato. O atual presidente, José Lima, permanece no cargo até o dia 31 de dezembro. Batista diz ainda que conta com o apoio do Poder Público Municipal, para formar uma equipe competitiva no próximo ano. Mas lembra que o azulino tem que procurar outros mecanismos para escapar da crise. Nós vamos conversar com o prefeito, mas também vamos buscar outras alternativas. Eu acho que o clube Parnaíba, 100 anos de existência muito grande, nós temos que buscar outras alternativas e nós vamos começar a se articular. A partir da eleição, mesmo a gente não assumindo agora de imediato, vamos assumir só em janeiro, mas nós vamos nos articular, buscar algum outro tipo de ajuda, de patrocínio. Vamos tentar fazer algum convênio com alguma outra equipe profissional, ou seja, do Ceará ou de algum outro estado, para que a gente possa tentar trazer dois ou três jogadores para poder ajudar o clube Parnaíba. E aí vamos, a partir de janeiro, ter total noção, total pé das coisas e também sentir se o município vai ajudar ou não, mas eu acredito que o prefeito vai sensibilizar e vai ajudar. Nunca deixou de ajudar, acredito que não vai deixar de ajudar dessa vez. É uma pessoa que tem apoiado o esporte, tanto amador como profissional, e eu acredito mais uma vez que o Florentino vai apoiar o Parnaíba Esporte Clube, porque é hoje, no futebol do Piauí, um dos clubes mais importantes, o mais antigo, o mais importante, e nós precisamos sim do apoio do município e acreditamos que vamos ter.